Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite Cara, eu não peço muitas coisas aqui nos vídeos Mas escute esse pós-jogo até o final, cara Escute, escute até o final Você que é inscrito, você que esbarrou aqui Porque sei lá, tava assistindo esse jogo maluco Eu não quero ver algum pós-jogo Veja até o final Porque foi simplesmente um jogo assim que eu fico Caralho, velho O futebol é um esporte realmente maluco, cara Tipo assim, uma coisa que eu posso falar pra vocês é Realmente, futebol não é justo Os deuses do futebol não são justos, cara Se tem um negócio, se existe um negócio chamado justiça Não existe no futebol Literalmente Vamos falar desse pós-jogo aí Cara, por isso que nas dicas da semana Eu só coloquei Atlético de Madrid ou empate Eu não, eu só vou lá, eu só vou colocar pra inflar minha cotação Porque, meu Deus, cara E tipo assim, você vê O começo do jogo do Atlético foi tão bom, cara O time não consegue manter o time Sei lá, em 25 minutos O Atlético de Madrid era o The Rock E dos 25 minutos pra frente O Atlético de Madrid foi o Steve Rogers do primeiro filme Quando ele começa bem magrinho O Atlético de Madrid, entendeu? Por exemplo, os 25 minutos ali é o Capitão América E 75 minutos é o Capitão América Antes de ser Capitão América Basicamente isso Vamos começar falando do jogo aí Escute até o final Escute até o final Porque, nossa, velho Que maluco, vamos lá Atlético de Madrid começou Quando você via a escalação ali Você pensava que vinha ali no 4-4-2 Mas não Foi esquema de três zagueiros Como tá aí na tela aí É hermoso Fechando ali 16 o zagueiro O Guimente, Savic O Tripe de ala direita O Carrasco na ala esquerda Com o Dobb ali, primeiro volante Foi na saída de bola O Lorente, segundo volante O Lemar, Correia e o Luiz Soares Mais avançado, né? Mas era um 3-5-2 Um pouco mais fluido Não era um 3-4-3 Era um 3-5-2 Que vinha muita gente, né? Ficava um 3-5-2 Um pouco mais fluido O Lemar e o Carrasco Trabalhavam muito ali pela esquerda Foi uma das coisas boas Do Atlético de Madrid no jogo, né? O Elton, um 4-4-2 mesmo Guth e Marconi São dois volantes Que são bem fixos, né? O TT Morente pela direita O Fidel pela esquerda No começo do jogo O Milha e o Boiê Boiê um pouco mais à frente ali no ataque, né? 15 minutos O Atlético de Madrid começou muito bem Movimentação interessante O Tulema ali junto com o Carrasco O Suárez já com uns 10 minutos Perdeu uma grande chance Uma bela jogada do Correia O Elton se fechava ali em duas Linhas de quatro E a válvula de escape Era praticamente os pontas O Fidel ali mais pela esquerda, né? E aos 23 minutos Uma bela jogada pela esquerda do Carrasco Passa por dois marcadores Toca pra trás E o Lorente chuta A bala desvia Faz um a zero pro Atlético de Madrid, né? E o Diego Lorente aí 12 gols E 10 assistências na temporada Que belíssimo jogador O Lorente Um dos melhores volantes do mundo, né? Então Então fazer o quê? Então Desculpa aí a pausa aqui O telefone tocou aqui Então tipo assim 25 minutos Foram tipo assim 25 minutos brilhantes Do Atlético de Madrid Variações Chute de fora da área Intensidade Olha o telefone Intensidade Movimentação Recuperação Marcação Pressão Eu vi muitos jogos Do Atlético de Madrid Nessa temporada Foi tipo assim Um dos melhores do ano Se não foi Com certeza Foi o melhor 25 minutos do ano Claro Foi contra um time É Fraco, né? Mas Enfim Mais uns 25 minutos Assim como Como postura Como movimentação Carrasco com o Lemar ali O Lorente fechando pela direita Junto com o Tripe Às vezes ele fechava mais pelo meio Ali pra ficar junto com o Lemar Chegando mais à frente Cara Foi 25 minutos Brilhante do Do Atlético de Madrid Brilhante mesmo É 25 minutos pra você Lecionar Usar como aula Ali com 35 minutos Pelo tempo Depois o gol O Welsh Avançou um pouco mais As linhas, né? Queria entrar mais no jogo O Atlético de Madrid Diminuía um pouco mais O ritmo Controlava Controlava mais Mas ainda Continuava Buscando ali O segundo E usando a mesma Movimentação ali Muito O Lemar e o Carrasco Foi Praticamente Por todo Mais acionados ali Pela esquerda O Lemar e o Carrasco Tipo assim Primeiro tempo Esse Palácio aí Que Já já falo dele Primeiro tempo termina Com o VAR Anulando um pênalti Do Atlético de Madrid Foi bem anulado mesmo Mas ele Mais o que indicava Que o Atlético de Madrid Estava martelando Agrediu o Elche 25 minutos Como falei pra vocês Brilhante Merecia a vitória Até agora O Elche melhorou Um pouco ali Depois que levou o gol Entrou um pouco mais No jogo Mas não fez muita coisa O Atlético de Madrid Teve dois gols Anulados No primeiro tempo Pelo VAR Mas tipo assim Foram bem anulados É bom deixar claro Mas mostra o que Que o time quis Propôs o jogo Foi atrás Estava bem na partida Segura o tempo volta O Fran Escriba Tira o Palácio Tipo assim O Carrasco Foi literalmente O Carrasco dele Na partida Entendeu Tipo assim Sofreu demais Na mão do Carrasco Entrou o Barragan Que é já um lateral conhecido Por ser um lateral Um pouco mais marcador Entra o Piatti Saiu o Tete Morente O Elche Já vinha pra atacar Mais ali No 4-2-4 O Piatti vai pela esquerda O Fidel pela direita Com 11 minutos ali O Atlético de Madrid Aí começa Pra mim As coisas que eu não entendo Ele tira o Lemar Coloca o João Félix O Lemar tava bem no jogo Aí o Corrêa voltava Mais ali Pra fazer do Lemar E o João Félix Jogava mais atacante Ali do lado do Soares 15 minutos No segundo tempo O Elche voltou melhor Atacavam no 4-2-4 Mesmo com muitas limitações Eles tentavam chegar O Atlético de Madrid Perdeu O Pancha ofensivo Talvez Por isso que ele colocou O João Félix Mas ele tirou O cara que tava Generando O seu punch ofensivo Que era o Lemar Junto ali com o Carrasco E o Carrasco Ficou sozinho Porque o cara que tava ali Vindo dialogar com ele Saiu Então Aí com 20 minutos Saiu Corrêa E entra o Koke Caraca velho Aí ele realmente Ficou um 3-5-2 Bem mais duro Bem mais daquele 3-5-2 Mesmo conhecido já né 25 minutos O Atlético de Madrid Encolheu no jogo 25 minutos De segundo tempo E o Atlético de Madrid Não tinha feito Uma jogada Ofensiva decente O Elche crescia No jogo O Atlético de Madrid Recuava O Elche Com todas Suas limitações Tentava pressionar O Atlético de Madrid né Saiu Milha Entre o Nino Que é um garoto né Meio ofensivo Com 30 minutos Foi o primeiro chute A gol Que eu lembro Do Atlético de Madrid Do segundo tempo Foi o primeiro chute Do Atlético de Madrid Do segundo tempo Foi o Tripp E chutou pra fora A bola Primeira jogada Primeira jogada Ofensiva decente Né 35 minutos ali O Elche Continuava melhor Mas é um time Muito fraco Limitado O Atlético de Madrid Vai apenas ali Sobrevivendo Se segurando né O Elche Aí o Elche E aos Aos 40 minutos ali O Barrangão Perde uma melhor chance Do jogo Até agora né Até os 40 minutos É bom deixar claro Perder um gol ali Que Tava bem feito E aos 45 minutos Pênalti O Atlético de Madrid É um jogo difícil É um jogo difícil Mas eu acho que deve ganhar Caraca Como você encolhe De um jeito Encolheu Encolheu De um jeito Pesado O Atlético de Madrid Então Vai ter muita sorte Vai ter muita sorte Se não cair É mais Tipo É um time muito fraco O Atlético de Madrid Sofreu o segundo tempo Então cara Fica bem difícil Velho Bem difícil mesmo Como você faz 25 minutos Tão bons E 75 minutos 65 minutos Tão lixos A verdade é essa Tamo junto galera Like Se inscreve É nóis Falou Amanhã eu volto aí Não sei pra que jogo ainda Porque tem um prova amanhã Tamo junto É nóis